Saiba como enviar sua proposta para a 17ª AGN. Primeiro acesse o aplicativo do CIN de Receita. www.apt.cindereceita.org.br Na tela inicial do aplicativo digite seu CPF e escolha a forma de receber o código de acesso. Ao receber seu código de 6 dígitos informe-o no campo que será disponibilizado pelo aplicativo. No aplicativo, procure a opção Envio de Propostas localizada na área de eventos, no lado esquerdo da tela. Clique na opção AGN e na sequência escolha Nova Proposta. Escolha sua unidade sindical Localize seu nome no campo Autor Escolha o tipo de proposta Defina o tipo de alteração Diga qual ponto do estatuto será objeto de sua proposta Descreva sua proposta E, descreva sua justificativa E finalize clicando em Criar Proposta Pronto! Sua proposta está registrada para ser debatida na nossa AGN Polito! Sua proposta está registrada para ser debatido na área de eventos, no campo de acesso e proteção.